Tô aqui agora com ele! Eu mesmo, Lucas do Nutilismo, aqui no fundo. Sou eu. Ano passado eu joguei FIFA 17 com você, certo? Sim. Como é que foi mesmo aquele jogo? Ah, cara, eu posso até te lembrar, mas eu não sei se vai ser do seu agrado. Foi um negócio tipo 7x0? Não, foi... não. Não vamos entrar nessa coisa do placar. Tá, você quer falar sobre outros... Foi divertido. E algumas pessoas às vezes não ganham, né? É. Que foi o caso aquela vez, pelo que me falaram do meu caso... Acontece, né? Pra um ganhar, o outro tem que perder, né? É o 6x0 do Paris Saint-Germain pra cima do Arsenal, é o Bayern! Ou às vezes empata também, né? É, daí os dois perdem. Vamos Brasil e Argentina? Vamos, mas... Não, eu vou de Argentina. Eu vou de Brasília. Vai, Brasília! Ano passado, quando a gente tava jogando, no primeiro tempo já tava 14x0. Já tava 14x1. Agora eu parei de brincar, vai. Ah, é? Agora você vai jogar sério, então. Aí, ó. Que tranquilidade, ó. Opa! Caiu aí sozinho, querido? É... Peraí, 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 peraí. Vai cagada. Não! 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 Mano, os caras do Brasil não sabem chutar, meu velho! Fico feliz aí, ó. Agora vai, hein. Ó o contrata aqui. Ó o contrata aqui. Agora vai, hein. Ó lá, ó lá, ó lá. O contrata aqui é peguirosíssimo ali. Abriu! Meu Deus! Agora vai, hein. Agora vai, hein. O goleiro saiu. Errou! Eu não acredito! Hello darkness, my old friend. Eu não acredito! Não! Como assim eu vi? Não! Olha isso! É o que o goleiro pegou, mano. Não. Não sei. Ah! Ah, pegou no dedo do goleiro. Ainda ganhei, não. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, já tava aqui gritando gol, já tirando a roupa. Ali, ó. Caraca, esse tiro, hein. Caraca, esse tiro, hein. O cara vai fazer um gol de cabeça de fora da área. Tranquilo. Di Maria deu um tiro de canhão com a testa. Ele chegou na feira e falou, Oi, meu nome é Di Maria e eu quero um pastel de queijo. Aí a moça, de que? Daí, Di Maria. Di Maria. Lucas, pare de chamar minha atenção que eu tô tentando tirar a bola de você há 40 minutos aqui. Olha lá. Sai! Sai! Vou lá. Por que a bola dele entrou e a minha, não? Porque o meu foi um chute colocado do menino Ney. Ah, que menino Ney, velho. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora vai, hein. Agora vai. Olha lá. Limpou geral. Caraca! Eu me arrisco a dizer que aquele ali não era o pé bom dele. Jogo feio de ver. Bonitaço o jogo. Não, completamente roubado. Achei ridículo. Ah, não. Foi do Neymar. É, foi do Neymar. Achei absolutamente ridículo. Eu tomei um gol do Firmino. Isso até agora não desceu. Passei errado porque eu tô totalmente desestabilizado. Como é que fala isso aí? Desestabilizado. É, plano dentário. Eu tomei 85 minutos no segundo tempo. Dá tempo, né? Dá pra fazer. Uma média de um gol por minuto aí você consegue virar o jogo. Manu, você encontra os acréscimos, né? Nossa, pode crer. Você viu aquele... Nossa, tá uma chuteiraça ali, velho. Ah, é porque é jogo de futebol, entendeu? Puta, pode crer. Não tem uma raquete ali por causa disso, né? Se não, se fosse jogo de tênis... Mas é um tênis ali. Não é jogo de tênis, é jogo de futebol. Ali, eu fiquei falando do sapato ali. Agora é hat-trick. Pô, obrigado, Lucas. Aí para não fechar no zero. Aí virou futebol. Aí, caraca. Aí, ó. Aqui assim... Eu sou assim... A pessoa me dá o gol, mas eu fico feliz. Porque eu não saí no zero, entendeu? 4x1. Tá bom demais. Beleza. Como não serve pra nada, Thiago Leifert? Então tá bom. Como assim? Olha aí, ó. Mas a verdade é que esse gol aí não serve pra nada, Caio. Não sou nem eu que tô falando. É o Thiago Leifert. O cara que apresenta o The Voice, Big Brother, mano. Eu tô aqui pensando numa rima Pra explicar o que eu perdi com a Argentina. Você viu? Aquele gol o Neymar perdeu. Mas mesmo assim... Você... Tchuru... Tchuru... Tchurururururu... Você... É um cara muito gente fina. Pena que tomou até gol do Firmino. N há que não há fanatismo. Eu queriam agradecer a presença do Lucas de Notirismo. O Lucas é um cara legal Então você que tá aí Se inscreve no canal Muito obrigado, Lucas Só vou tentar desviar dessa bateria que tem no seu quarto É bom, cara Espero não quebrar, viu? É humor que chama Pô, legal de qualidade isso aí, bom mesmo A paqueta já tava assim? Não, mano, você quebrou